oi gente bem vindos a mais um vídeo e hoje na lojas americanas tem muita coisa maravilhosa aqui com preço muito bom, inclusive tem umas taças aqui que eu amei para o Réveillon, para essas festas de fim de ano, eu vou mostrar para vocês, se você for novo se inscreve no canal e me siga no Instagram e agora vamos para o vídeo começando mostrando para vocês essas taças aqui de champanhe, olha isso que legal para festas de fim de ano e é uma coisa que você usa e guarda né, tem essa estampa, tem essa estampinha aqui que eu amei e tem essa aqui também, escrito saúde, paz, olha isso, cada uma por R$ 9,99 e tem também esses copos aqui, com detalhes natalinos, está R$ 7,99, tem esse outro modelo também aqui de copo, e o preço está excelente, virando aqui gente, olha esse faqueiro por R$ 29,99 ó, vem 16 peças, é da Casual Home, serve 4 pessoas e aqui nessa unidade que eu estou, tem preto e vermelho e tem o azul também e tem esse faqueiro aqui da Tramontina com preço muito bom, e Tramontina é Tramontina né, olha gente, esse faqueiro que serve 4 pessoas, também vem 16 peças, está saindo a R$ 49,99 e tem bastante opção de toalha com preço muito bom, ó, toalha de rosto aqui, tem esse modelinho aqui por R$ 12,99, tem esse também, de banho nós temos esse daqui, R$ 29,99, tem esse modelo aqui, essa linha aqui, virando aqui, olha essa daqui, gente, essa toalha é muito boa e tem variação de cor, está R$ 29,99 e de rosto R$ 12,99, esse modelo aqui eu tenho dele, é muito bom, ó, R$ 14,99 de rosto, pra cá, temos bastante opção também de capa de almofada, o preço R$ 15,99 cada uma, olha esse rosa que bonito, com mais flores, aí tem assim, olha essa, aqui tem mais opção, ó, floridinho pra quem gosta, preto e branco, aí tem essas assim, ó, agora que eu vi, essa daqui é o par de capa de almofada, ó, então são duas por R$ 17,99 o preço dessa aqui, tá valendo muito a pena e olha isso, gente, que legal R$ 59,99 é a luva, né, e o suporte pra panela quente, essas coisas assim descendo aqui, ó, tem algumas opções de trilho de mesa, tem assim também, ó, só que tá tudo sem preço aqui, ó e gente, tem toalhas mais em contas, tá, é o caso dessa daqui, da Santista, ó que tá R$ 19,99 olha a rosa que linda, tem um lilás também bem bonito tem verde clarinho, azul, tem rosê, branco tem também a toalha de rosto, que tá saindo a R$ 10,99 eu mostrei pra vocês a capa de almofada, e aqui tem também a almofada já assim, ó, prontinha essas daqui são R$ 19,99 essas assim, estão por R$ 17,99 olha essa aqui bonita combina com tudo e tem também o recheio, né, no enchimento pra almofada que tá R$ 14,99 olha isso, gente, joguinho de cama de solteiro R$ 39,99 tem essas estampas aqui, ó não tem muita opção, não tem lençol de elástico pra solteiro também por R$ 29,99 e virando aqui, tem fronhas avulsas por R$ 9,99 aí tem dessa aqui, ó, que é a camisa e tem dessa aqui, que é da Andresa temos opções aqui de edredom o de casal, ó tá saindo a R$ 79,99 são esses daqui as estampas estão bem bonitas essa aqui eu tenho, amo e a de solteiro tá saindo a R$ 69,99 só tem esses dois tamanhos de eliodom aqui olha essa seção com vários itens pra gente enfeitar ó, tem essas plaquinhas aqui só que elas vêm sem a moldura, tá vendo? estão saindo cada uma a R$ 20,99 e olha isso aqui tem quadrinhos aqui por R$ 14,99 que são esses daqui tem também olha porta-retrato fugiu o nome, gente olha que gracinha R$ 22,99 aqui tá cheio de promoção de potes olha, tá vendo? isso aqui são tudo remarcados, ó bastante opção olha esse aqui são três potes por R$ 10,99 que são esses daqui, ó agora esses daqui são ótimos olha, gente tem essa opção que são cinco potes por R$ 49,99 e esse daqui que vale mais a pena, ó são oito potes por R$ 59,99 gente, eu tô apaixonada nessas garrafas aqui, ó de vidro da Minnie e Mickey olha que coisa linda R$ 39,99 esse aqui é o do Mickey e da Minnie tem garrafas assim também, ó R$ 39,99 olha, qualquer uma dessas daqui mais pra cá ó, açucareiro R$ 14,99 tem esses potes aqui pra condimento tá R$ 8,99 cada um e uma coisa que eu quero comprar pro próximo ano é um bom jogo de panela deixa eu mostrar pra vocês algumas opções que tem aqui ó, Tramontina tem nessa cor cereja e tem também preta R$ 149,99 tem essa aqui da Brinox, ó cinco peças aquela ali são quatro peças, tá que eu mostrei essa aqui, cinco peças da Brinox por R$ 199,99 agora, esse jogo de panela gente, a qualidade é maravilhosa a minha mãe tem dela é muito boa mas por ser inox, ó é um pouco mais caro R$ 439,90 aí tem que ficar de olho nos sites, né que sempre tem promoção o que eu gostei aqui de diferente foi esse jogo aqui olha o tamanho são sete peças R$ 299,99 olha isso e aqui na parte de frigideiras o que eu achei legal foi esse trio aqui, ó são três frigideiras da Tramontina da linha Caribe por R$ 99,99 achei que o preço tá bem ok mas tem assim também aqui, ó R$ 59,99 eu tenho uma dessas gente, eu uso muito essa aqui R$ 79,99 olha o tamanho olha isso é porta condimentos ainda coloca aqui, ó papel toalha ou papel alumínio é um modelinho olha, gente vem os potinhos vem tudo R$ 47,99 temos aqui também pra papel, ó R$ 19,99 e uma coisa também que eu vi com preço bom aqui é esse escorredor pra parede ah não não é de parede não é assim, ó você monta ele ele é desmontável tá saindo R$ 44,99 e olha tem mais opções de copos pro Natal R$ 7,99 amei esse daqui tem esse modelinho tem esse aqui e esse daqui, ó e é isso, gente espero que tenham gostado desse vídeo espero vocês no próximo um beijão e tchau, tchau 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 tchau